E aí gente, tudo bem com vocês? Tô aqui em mais um dia de filmagem, minha rotina segue sendo super intensa como vocês já sabem e eu vim aqui explicar de uma vez por todas e esclarecer que eu não abandonei a cachorrinha que eu adotei eu nunca faria isso, todo mundo sabe do meu amor pelos animais, mas tem algumas pessoas que leram algumas matérias e se aprofundaram sem nem saber da verdade do que realmente aconteceu eu ouvi muitas pessoas dizendo, nossa a Larissa doou a Vitória Regina só porque ela é vira-lata gente, eu tenho outros cachorros que são vira-latas e eu não faço distinção entre eles a Regina tá com uma pessoa de extrema confiança minha, porque ela não se adaptou sem mim, com a minha ausência e ela começou a ficar muito tristinha, começou a ficar deprimida, começou a brigar com os outros cachorros, não tava comendo direito pensando no bem estar da Vitória Regina, que pra mim é o principal, eu aceitei a ajuda da Roberta que se prontificou a cuidar da Vitória pra mim só pra esclarecer, a Vitória Regina tá com a Roberta, que é minha amiga de anos ela é super bem tratada, eu tenho notícias dela sempre e a Roberta não tem outro animal, infelizmente a que ela tinha faleceu então parem de desfilar ódio na internet, pra cima de mim, pra cima da Roberta foi um ato de amor que a gente fez pela Vitória Regina, que tá super bem e tá muito feliz com as suas duas mamães ela recebe muito amor, muito carinho, muito cuidado todo mundo sabe que eu sou apaixonada por animais, que eu não colocaria nenhum animalzinho meu em risco inclusive, quem quiser acompanhar o desenvolvimento da Vitória Regina a Roberta fez um Instagram pra ela e todo mundo pode ver como ela tá, como ela é bem cuidada como ela tá muito amada e como ela recebe todo carinho e atenção de novo, não temos nada pra esconder, eu gosto dessa transparência inclusive eu me senti no dever de vir aqui pra falar com vocês porque eu abraço essa bandeira há anos e eu não faço isso pra garantir post no Instagram ou pra ser superficial, eu sou sincera, real, tenho muito amor, carinho e cuidado respeito pelos animais e pelos bichinhos que eu tanto amo